E venha lançar nos programas gospel de sábado A emissora C4TVweb.tv A primeira emissora 100% oficial Tá aqui, tá nas redes sociais Tendo muito mais visibilidade Vem pra cá, você também Vem louvar ao Senhor Aqui na C4TVweb.tv Interligada com você Ele é fiel Se o mar está agitado Ele mata a calmar Vem aí Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Você cantor, cantora Que está lançando o seu CD EP Musical, EP Vídeos Venha fazer seu lançamento Nosso programa em toda a rede social Chegando em mais de 36 países Para a honra e glória do Senhor Programa Encontro dos Amigos Em Cristo Apresentação Pastor Ivarinho Calda Tá aí pra vocês o programa Encontro dos Amigos Na rede C4TVweb Que nos faz muito bem Essa rede nos faz bem Que maravilha Vamos aplaudir a rede C4TVweb Que maravilha Tá aí pra vocês O programa Encontro dos Amigos O programa que tem trazido pessoas Amigos Tem feito encontros O programa Encontro dos Amigos Tá ali Minha irmã Minha amiga Sabe o que você escutou Não foi Fran Mandamos aquele alô lá Ó Deu certo A rede C4 vai dar certo Já deu tudo certo Tá também com o nome Vem cá Chega aqui Vamos aplaudir o Claudio Nosso amigo Nosso irmão Que tá conosco aqui Ó Esposo da minha irmã Da minha querida irmã Francis Nascimento Legal Esse homem aqui É um guerreiro Um homem Que trabalha na obra E tem Ó É só isso aqui Tem muita gente vendo O Rob Tá lá em Portugal Tá o Marquinhos Gomes Marquinhos Marques Tá conosco Claudinho Maciel Tá conosco também O nosso amigo Que fez conosco A programação aqui Sábado Edson Foi bênção demais Tá Olha aí Lara Lara Teixeira Um abraço Beijo no coração Pra meu pastor Obrigado Tá gostando muito Do programa Tá dizendo que é um programa Muito abençoado Encontro dos amigos Fábio Andrade Legal De Recife Pernambuco Vamos aplaudir Essa rapaziada aí Bacana Ana Paula Juiz de fora Lá de Minas Gerais Terra boa Que maravilha Olha aí Bruno Alves De Cacuia Também tá conosco Bruno Vamos aplaudir O nosso Bruno Alves Tendeu Que maravilha Claudio de Paula São Paulo Claudio um abraço Pra você Tamo junto aí Meu amigo Encontro dos amigos Aqui tá crescendo A rádio Rádio não C4 TV Web Essa rede Essa rede nos faz Vem Que maravilha Pastor Lá da África Tem um amigo Conosco Lá da África Olha Que tremendo Olha Lá da África O nosso pastor Bom 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 Meu amigo Um grande abraço Tá sempre Conosco aqui Mandando um alô Pra nós Tá Está conosco De música Manequim Um beijinho Junto com todo o público Participando também Vim acompanhar A França De nascimento Como assessoria Mas É um prazer Estar aqui Me ter chamado Pra poder dar uma Palavra Uma saudação Também ouvi dizer Que Marquinhos Marques Tá assistindo lá de Portugal Ele é meu amigo também Um abraço Pra você Pra sua família Que Deus venha Abençoar você Seu ministério E que Deus também Venha continuar Abençoando aqui O ministério de todos Das convidadas Que eu também conheci Aqui hoje É um prazer Mais uma vez Estar aqui com vocês E o prazer é meu Nós tivemos uma foto Da internet Tem 5 mil entradas Lá na Rádio Maraná Tirei uma foto contigo Lá em Marquinhos Marques Nós tivemos lá Prazer em te ver Rever novamente É uma honra muito grande Estar com vocês aqui Claudio E aí Aquele alô Agora não falei Que você ia falar ao vivo Fala aí pessoal Dá um recadão aí pra ele Participou pra todos Gostaria de agradecer a Deus Mais uma vez Pela nossa presença aqui É um prazer Conhecer essa dupla aí Mirac Mirac Uma nova geração Tá chegando aí E a Babi também É a nova cantora Goste Tá aí Cavando poço Igual a gente Mas nós vamos chegar lá Se Deus quiser Eu agradeço a Deus E a paz Senhor pra todos Franci Minha grande amiga Minha irmã Tá sempre conosco aí Na estrada Trabalhando Lançando a semente No louvor A pregação da palavra E é com muita alegria Que eu recebo ela Pela primeira vez Né Franci No nosso programa Seja bem vindo E receba a minha consideração E de todos os internautas Que já tem um conhecimento Eu tenho falado Poxa eu assisto lá A Franci No canal de rede de televisão E eu fico muito alegre Pela sua presença Franci Seja bem vindo Boa noite Boa noite a todos O internauta Que Deus abençoe Cada um de vocês Eva Ecalda É meu amigo Do coração Que Deus te abençoe Evaí Que Deus possa te honrar Muito e muito Muito A cada coisa Que você vier tocar Seja próspero Porque Deus é fiel Naquilo que nós Viemos fazer Com amor E tudo que você Toca é com amor Por isso que eu te amo Meu amado irmão Aqui ó Você mora aqui dentro É isso aí Que Deus abençoe A cada um de vocês Beijem Cada coração Do internauta Vocês vão ficar Ligadinho E creia Que a promessa Chegará na sua vida Também Babi custou Mas chegou Não é Babi Que maravilha Vamos para o dia Babi também Babi Chegou aí Estava curioso Para conhecer a Babi Nós estamos muito felizes Babi Pela sua presença Seja bem vindo Dá um alô aí Para o pessoal Daqui a pouco Você vai cantar Ao vivo Para nós A paz Sim Amém Bem Eu estou aqui Para cantar E louvar O meu testemunho Daqui a pouco Nós vamos ouvir A Babi E ela vai dar Vai louvar E vai dar um testemunho E ao vivo Para vocês Agora temos a dupla Aqui Como é que é? Mirac Oh, Mirac Que legal Seja bem vindo Graças e paz Eu gostaria de deixar Um versículo Que é esse É do 1414 Que é O Senhor Pelejará Por nós E vós calareis Amém A paz Sim a todos Participo Sou integrante Da Mirac E me chamo Cantora Sara Vitória E queria deixar Para que Como que ela disse Que não vamos desistir Da promessa Que Deus fez Para nós Porque vai chegar Um dia que ele vai cumprir E até melhor Do que a gente imagina Amém E você mamãe Como é que está se sentindo Esse talento Chegando aí Que é muito difícil Ver Uma criança Praticamente Lá no Ministério De louvor Como é que tem Se sentido Nesse compromisso Na presença de Deus Louvando ao Senhor Que alegria Para a mãe Amém Quero saudar Os internautas Com a parte do Senhor Jesus De fato É assim Emocionante Saber que Deus Ele tem Porque não é nosso É de Deus Talento que Deus tem dado Para essas meninas Tem de Deus Porque nada é nosso Nós recebemos de Deus E como o senhor falou De fazer com amor Exatamente significa Mirac Fazendo com amor Hebraico Fazendo com amor E eu gostaria E eu gostaria de deixar Também o versículo Bíblico Já que nós estamos Em encontro de amigos Olha quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam em união Obrigado Obrigado gente Agora vamos estar lá Vamos estar lá Na auditória Para a gente poder ouvir Nossa primeira Nossa primeira apresentação E com vocês Bota na agulha Para mim A nossa querida Frances Nascimento Vamos ouvir ela Louvando ao Senhor Expressando esse amor Através do louvor Daqui a pouco Nós estamos mais Ouvindo outras pessoas Maravilhosas Babi do Gospel Mirac A dupla Maravilhosa E com vocês aí Receba aí com muito carinho A internauta Frances Nascimento Glória a Deus Aqui Vão louvar junto comigo Que todo mundo já sabe O castelo forte Maravilha de Deus É verdade Quantas vezes você diz Para a sua vida Não tem mais jeito E que já não suporta mais Essa dor No seu peito Eu também já sofri assim Mas alguém olhou pra mim Com um lindo gesto de amor Ele me tirou da prova Ele me deu vida nova Esse alguém foi meu Senhor Agora Mas ele corta os laços Derruba as muralhas É castelo forte Ele é o Deus Que ele não falha Na terra e no céu Ele é fiel Ele é fiel Meu Deus é fiel Se o mar está agitado Deus manda acalmar Ele é o leão Da tribo de Judá Seu nome é Jesus Morreu lá na cruz Pra me salvar Eu quero ouvir a plateia Louvando comigo Castelo forte Todo mundo já sabe Aleluia Depois que conhecer esse homem Sua vida vai mudar Você vai cantar o hino da vitória Porque lá na glória Seu nome escrito está Eu também já sofri assim Mas alguém olhou pra mim Com lindo gesto de amor Ele me tirou da prova Ele me deu vida nova Esse alguém foi o Senhor E agora Mas ele Corta os laços Derruba as muralhas É castelo forte Ele é o Deus Que ele não falha Na terra e no céu Ele é fiel Deus é fiel Se o mar está agitado Deus manda acalmar Ele é o leão Da tribo de Judá Seu nome é Jesus Morreu lá na cruz Pra me salvar Mas ele corta os laços Tá lindo É castelo forte É o Deus Que não falha Na terra e no céu Teu Deus é fiel Teu Deus é fiel Meu Deus é fiel Se o mar está agitado Deus manda acalmar Ele é o leão Da tribo de Judá O seu nome é Jesus Morreu lá na cruz Pra que? Pra me salvar Seu nome é Jesus Morreu lá na cruz Pra me salvar Pra me salvar Salvar Que maravilha C4 TV Web Com vocês Francis Nascimento Vamos aplaudir mais forte Oi, como é que é Francis? É, Francis, fala aí Dá um parecer aí Fala um pouquinho Dessa música pra nós aí Como é que ela surgiu Como é que ela veio Inspirada Quem é o compositor? O compositor é Anderlino José Ele foi uma pessoa assim De Deus pra minha vida E teve umas mudanças assim Abençoadora Nessa música E ela faz parte Da minha história E da minha vida Castelo Forte Foi quando eu coloquei O título Disseram pra você Depois mudou Pro Castelo Forte Aí eu falei Ih, vem coisa por aí Quando você coloca O título Num CD Você vai ter que passar É obrigado Passar por essa experiência E eu passei E tô passando Quer dizer Castelo Forte É uma fortaleza Que é inabalável Quer dizer Você está numa rocha Você não está na areia Forte, né? O compositor Conheça Anderlino José Meu amado E meu irmão França Muito obrigado Eu quero que você Deixe seu telefone Nós temos outros Artistas Abençoados Quero que você Deixe seu telefone Pra nós Para que os internautas Te convidem Tem muito convite Inclusive Está abrindo uma rede De rádio também Lá em Portugal Eu creio que nós vamos Pra lá também Pra estar ministrando lá Deixa para o povo Para aqueles que querem Te convidar Pra levar você Num evento Em igreja Em eventos Em comunidade Está disponível A França É benção Mulher de Deus Tem música Muitas músicas Bonitas Eu conheço aquela também A cadeira é sua Não é França? Deixe o telefone Pro povo aí Bom internauta Meu telefone Meu número é 021-96-943-89 021-96-943-8976 E também vocês podem Acessar o Youtube Se inscrever Meu nome lá França De nascimento com Y E aí vocês podem Ouvir Tem o Instagram Tem o Face E aí vai Né meu amigo? Que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a vida Do meu esposo Olha Que Deus possa estar Sempre com você Que ele foi Aquilo que Deus Assim Trouxe E plantou Semeou E agora está começando A colher Vamos aplaudir a França Aplaudir a França Obrigado França Minha querida irmã Graça e paz Eu também te amo É o cordão de três dólares Puxamos juntos Cabo de guerra aqui não Vamos agora receber a dupla Como é que é o nome da dupla? Chega minha amiga Pode chegar Vamos aplaudir aqui Essas coisas Essas meninas Abençoadas Essas meninas lindas Vamos aplaudir gente Cadê o auditório? Vamos lá gente Legal Vamos lá Vamos ouvir C4TVUF Para você ao vivo Receba aí internauta E aí Ei, pode conversar comigo Já faz um tempo que não me dá ouvidos Eu vejo o teu sofrimento O teu lamento O teu choro por dentro Você sorri por fora Mas dentro de ti é só choro Às vezes me perguntar Às vezes me pergunta O Senhor está comigo Eu te digo nesse momento Filho, estou contigo Quantas vezes eu vou te ouvir o meu amor Quantas vezes olhaste para a promessa E disseste que não é capaz Tantas provações você passa E diz que não aguenta mais Mas filho, eu só te dou o que pode suportar Isso é pra te capacitar Espere com paciência No tempo certo No tempo certo eu vou te honrar Eu sou teu Deus, olhe para mim Eu estou contigo Porque ficar tanto assim Em todos os lugares onde passar Eu estarei pra te guardar Eu estou dentro de ti Dentro do seu coração Você é a minha casa Chores não Não temas quando passares pelas águas Não temas quando passares pelo fogo Eu estarei do teu lado Para te guardar Não temas quando passares pelas águas Não temas quando passares pelo fogo Eu estarei do teu lado Para te guardar Não temas quando passares pelas águas Não temas quando passares pelo fogo Eu estarei do teu lado Para te guardar Não temas quando passares pelas águas Não temas quando passares pelo fogo Eu estarei do teu lado 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 Deixar o telefone de contato E como é que faz para levar vocês nas igrejas Só dar o número É só a gente chamar 021-991-996563 021-996563 Tá bom? Talento novo Nova geração imensa E você? Meu número? É o mesmo É o mesmo Então fala de novo Fala aí para todo mundo de novo Fala aí Fala e repete de novo 021-99-1-99-65-63. Legal. Foi muito bom ter recebido vocês. Parabéns. Não recua, não. Vai em frente. Inclusive, eu estou com uma gravadora lá na Paraíba. Um trabalho bem legal. O Ed, o Johnny, um grande produtor, ele faz um trabalho bem excessivo. Você não precisa sair de casa. Só em casa vocês fazem o trabalho e recebem todo o trabalho em casa prontinho. E um preço bem que dá no bolso da mamãe e da papai. Ao vivo, a Vera, está bom? Obrigado pela presença de vocês. Agora, eu gostaria de ser, Nancy, na oportunidade de trazer um ou dois cantores, que a gente tem um pouco de período, não tem um tempo, não tem produtores ainda, patrocinadores. Eu patrocino esse programa. Eu creio que vai chegar mais pessoas para nos ajudar. Nós vamos fazer mais uma, duas, três horas. Eu creio que a tendência é crescer muito. Eu gostaria de dar mais oportunidade para a França, minha amiga, minha irmã, para mostrar mais o trabalho dela junto com o Cláudio. Também a nossa querida irmã, que é cantora, a nossa amada, que esteve com a gente lá na Rádio Maranata. E chamar ela uma outra vez. Está com a música aí para cantar? Não. Então, vamos lá. Está convidado, então, quem está comigo, vai ser sábado, vai ser Francisco Lopes e o Alexandre Robert. Mas está comigo. E vamos receber agora, com bastante carinho, ela, Babi do Gospel. Vamos receber. C4, TV Web, essa rede nos faz bem. Alô, Babi, que maravilha. Está aqui a Babi com a gente. Chegou, oi. 13 de abril, ela falou que viria e cumpriu estar conosco. Muito legal, Babi. Estou alegre com a tua presença. Estava curioso para te receber. Eu pensei que era uma moçona grandona, pequenininha, bonita, não é? Parabéns pelo teu talento, pela tua vontade, pela tua ousadia de estar aí fazendo a obra. Em vez de cantar para o mundo, está cantando para Jesus. Muito gostoso. Parabéns. Estou alegre pela tua presença. Essa coisa linda. Também tem a minha netinha. Eu tenho filha já. A minha filha tem 30 e poucos anos já, não é? Moça, tem uma outra de 16, tem um garoto de 22, uma família, não é? Fico alegre. Parabéns. E fica à vontade. Conta, canta para nós. E com vocês, na C4 TV Web, Babi do Gospel. A palavra ao Senhor. Hoje eu vim aqui, cantar minha história, Cantar o milagre que Deus realizou. Momento do vale, de sombra e de morte, o Senhor nos ajudou. Aqui estou, pra cantar o meu milagre e a Deus agradecer. Pois ainda, bebê, eu já era um milagre de Deus. Pois ainda, bebê, eu já era um milagre de Deus. Naquele dia, minha mãe dirigia gratidão, louvando, seguia. Então, acidente entre o carro e o trem. E todos pensaram, não sobrou ninguém. Os anjos do Senhor estavam lá, pois minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Eu era só um bebê, nem me lembro direito. Mas a minha mãe contou que um trem nosso carro arrastou. Deus nos protegeu, o carro parou todo destruído. Mas nossa vida, o Senhor poupou. Eu sou um milagre, sou um milagre de Deus. Deus te projetou, Deus sonhou com você. Você é um milagre de Deus. Está aí para vocês, Babi do Gosto. É Babi do Gosto, por que Babi do Gosto? Fala aí, qual é o teu nome todo? É o Pelseudônimo, o seu Babi do Gosto? Pelseudônimo é um nome artístico, é isso? É. Como é que é teu nome todo? Deve ter um nome lindo, não é? É. Clara Luísa Pereira Sanders. Maravilha. Babi do Gosto. Agora você falou que ia dar um testemunho. Essa música sua é um testemunho cantado, não é isso, Babi? É. E como é que foi a sua jornada, a sua vinda para ser uma cantora? Quem te incentivou a cantar música gospel? A minha família. Mas como é que foi assim? Você nasceu no berço evangélico, junto com o papai e mamãe já? Sim. Eu canto desde pelo menos dois anos. Agora me fala um pouquinho dessa música aí. Como é que é? Como é que foi esse livramento aí? O que aconteceu? Bem, como eu digo na música, eu não me lembro bem porque eu era só um bebê de um ano. Mas a minha mãe me contou que um trem na sua casa acertou. O Deus o protegeu. É mesmo? Isso aconteceu em 2011. Eu estava atento. O anjo guardou, o anjo estava presente, porque tinha plano, não é? Não é, mamãe? E eu tenho a Joyce Moraes, que era uma minha irmã. É que nem ela. A Joyce Moraes é uma cantora, está lá para os Estados Unidos, minha amiga. É uma irmã grande cantora também. A gente cantava no projeto Celebrar da Melodia. E eu creio, Babi, que você vai ser um grande talento na música gospel. Tem que ir forte, tem que ir firme com o projeto, se apresentar. Quando você chegar na televisão, alô, internauta, fala aí com os internautas aí. Fala aí com eles aí. Fala aí. Olha para lá, para a cama de televisão. Vem para cá. Não fica tímida, não. O povo está querendo te assistir. Fala aí com o povo aí, está te assistindo lá. Fala lá. Eu queria dizer para nunca desistir dos passos que Deus está dando para você. Porque tudo que Deus está fazendo para você é o que Ele quer para o seu bem. Porque isso é só uma prova. Logo depois dessa prova teremos os resultados. E os resultados serão o céu. Amém. Você já gravou algum CD? Tem um CD gravado? Ainda estou gravando. Legal. Como é que é o título do CD? Da minha música? Fala aí. Fala no microfone. Título do teu CD? Eu sou o milagre de Deus. Que bênção. E quando você vai gravar uma música minha? Não sei. Vou te dar uma música para você. Sua mãe vai me dar o zap, eu vou mandar para ela uma música. Vou te dar uma música. É lindo para você gravar. É lindo. A música do CD é lindo para você gravar. E quando você gravar, vou pegar teu CD e vou levar, não é, Cláudio? De lá para os nossos amigos cantores, o Rob, a Rede Melodia lá, a Rádio 93. E aqui, hoje a onda do momento é o Heber, a TV, C4, o Heber. Ela chega aí. Porque o Luiz não está trabalhando ali. Se o Luiz for anotar tudo que está ali, é muita. Ligaram aqui para o meu celular agora. Muita gente. Estou assistindo. Estou assistindo. Francisco López, o Ailton, vários cantores. E como é que é o nome do teu pastor? Como é que é o nome lá da tua denominação? Fábio Mendes e pastora Lucilene. Qual é a denominação? Batista, Assembleia? Assembleia. Assembleia. Ó, leva um abraço lá para o teu pastor e fala, o Ivaí Calda está dando um presente para ele, para ele passar um dia lá no sítio Ebenezes, almoçar, jantar, tomar café, tudo de graça. Fala com ele. Vai. Vai com ele. Fala, o Ivaí Calda falou para um domingo. Eu só vou dar o meu zap, liga para mim. Ele vai lá no sítio. Eu falei com o Robson aqui e o Luiz para ir lá conosco, fazer uma entrevista lá, fazer uma reportagem e comer aquele frango, aquela empim frita lá, Luiz. Leva esse presente para o teu pastor. Eu falei, eu estou dando presente para ele. Não vai pagar nada. Está bom? E aí, vai cantar mais uma? Não. Vai cantar. Vamos repetir essa música de novo? Vamos. Solta de novo aí, Robson. Solta aí, Robson. Vamos cantar todo mundo, gente. Com as palmas. Vamos, TV. Todo mundo com as palmas. Isso é um testemunho vivo. Hoje eu vim aqui, cantar minha história, cantar o milagre. Que Deus te abençoe. Momento de vale, de sombra e de morte, o Senhor nos ajudou. Aqui estou, pra cantar o meu milagre e a Deus agradecer. Pois ainda beber, pois ainda beber, eu já era milagre de Deus. Pois ainda beber, eu já era milagre de Deus. Naquele dia, minha mãe dirigia, ingratidão, louvando, seguia. Então, acidente, vidro, carro e o trem. E todos pensaram, não sobrou ninguém. Os anjos do Senhor estavam lá, pois minha vida é um projeto, minha vida é um projeto de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Eu era só um bebê, nem me lembro direito, mas a minha mãe contou que um trem nosso carro arrastou. Deus nos protegeu, o carro parou todo destruído, mas nossa vida o Senhor poupou. Eu sou um milagre, sou um milagre, sou um milagre de Deus. Os anjos do Senhor estavam lá, pois minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Deus te projetou, Deus sonhou com você, você é um milagre. De quê? De Deus. Maravilha! Maravilha! Babi do Gospel, está conosco aí, você é 4TV Web, essa rede nos faz bem. Valeu, Babi! Está feliz? Muito! Muito! Gostei muito de você aqui no nosso programa, hein? Não pode, não cresce não, porque depois cresce, que a grande abandona a gente, né? Babi, fala para o pessoal aí, teu telefone, deixa o telefone de contato aí, para poder levar você na igreja, nas festas, na rua, na praça, com denominações, eventos das suas igrejas. Deixa para nós o telefone para os internautas, para os pastores, para te levar na igreja. É muito gostoso, porque o verdadeiro louvor sai dos lábios de uma criança, gente. Olha para lá, olha para lá. Fala de novo, Babi, para a gente poder colar lá, o pessoal está pegando a caneta. Pega a caneta aí, gente. 21 21 99 99 1 1 99 99 65 65 63 63 Babi, muito obrigada, prazer em mim. Você contou o teu testemunho e foi encantado, que bênção, né? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti. Eu não vou dizer que você vai ser abençoada, não. Eu declaro que a palavra diz que você já é abençoada com todas as sortes de bênção. Eu quero que você saia daqui e pega sempre e guarda. Você vai guardar esse versículo para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Nunca esqueça de você, não vai ser. Você já é abençoada. As bênçãos de Deus já é adquirida e nós recebemos através da nossa fé. Fé. Tá bom? Que seja bendita a tua saída, a tua chegada, onde colocaram as mãos, a planta dos pés. E que você vai ser honrada. O que você vai dar para o pastor lá, falar com ele? Que vai para um sítio. O Ivaí Caldas. O Ivaí Caldas falou para você ir no sítio, para ir lá, liga para mim. Vou dar meu telefone. E o pastor também que quer participar aí do sítio de Ebenezer. Um presente para você, tá, pastor? O único programa que dá presente. Para você chegar no sítio de Ebenezer, eu vim aqui. O Ivaí Caldas mandou estar aqui. Você não vai pagar nada. Você vai almoçar, jantar, tomar café. Enfim, tomar banho de piscina, escorregar. Lá tem também os batistérios. Lá é muito lindo, tá bom? Convite para você do programa C4 TV Web. Essa rede nos faz muito... Bem! E aplauda o senhor pela vida da Babi. Valeu, Babi! Obrigada! Beijo! Vem cá, minha irmã. Vem cá, você. Vem. Vem um pouquinho. Vem cá. Chega aqui porque ela não vai cantar porque ela não trouxe. É convidada. No próximo programa, nós vamos convidar esse talento também. Já esteve conosco lá na rádio Maranata, junto com o Marquinhos Marques, meu grande amigo. E ela vai dar aqui um parecer para vocês, Internacional. É cantora também, produtora. Convide ela. É uma benção. Canta muito, tá? E você vai ter a oportunidade, assim, de poder pegar o telefone dela. E na próxima, se você quiser nos apresentar o programa, que você esteja conosco aí, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui representando a Agência Sons do Céu, que também trabalha, trabalhamos com parceria com a Radarça Assessoria e com vários outros profissionais, tanto de produção de vídeo quanto produção de áudio. E nós atendemos, assessoramos todos aqueles que ministram a palavra de Deus, sejam escritores, cantores, missionários, enfim, empregadores. Você que precisa de uma organização na sua vida ministerial, pode entrar em contato conosco, acessa lá as nossas redes sociais. Nossa fanpage é a Agência Sons do Céu e nosso Instagram é somliveoficial. Tá legal? Lá também tem os nossos contatos, nosso WhatsApp. Também pode falar tanto comigo, Aline Radarça, como também Davi Gouveia. Tá legal? E a próxima vez eu louvo o nome do senhor. Nosso telefone pode ser o 972-15-0842. Também pode ser o 997-497-7101. Temos também o telefone do Davi Gouveia, que infelizmente não sei de cabeça agora, mas está lá na nossa rede social, temos esses três contatos e vocês podem falar conosco. Mas aí você não falou o seu nome completo para a turma aí, cantora. Fala que você é cantora. Então, conheci esse amado aqui lá no programa 107 Graus, do nosso amigo também Francisco Barros. São pessoas maravilhosas, estivemos lá com o nosso amigo Marquinhos Marques, que agora ele está residindo em Portugal. Adorei conhecer essa família, conhecendo também essa família em Cristo aqui, da C4 TV Web. Uma equipe maravilhosa, todos profissionais, todos bem equipados aqui. E, graças a Deus, mais um veículo, mais um canal para poder abençoar a sua vida. Você que gosta de estar sempre antenado, de estar sempre ali nas redes sociais, com certeza essas programações dessa Web TV são bênção para nossas vidas. Amém? Vocês podem perceber, você está assistindo aqui nesse sábado, é a primeira vez que eu venho aqui, é a primeira vez que eu estou em contato com essa equipe e posso dizer, te afirmar que são pessoas de Deus, são pessoas profissionais, são pessoas que realmente levam a palavra de Deus com muita seriedade e também, principalmente, com muita simplicidade. Amém? Então, mais uma vez, um prazer estar aqui falando com vocês, um prazer estar aqui também conhecendo essa família maravilhosa. Valeu! Maravilha! C4 TV Web, essa rede nos faz muito bem. Está conosco, Robson Silva. Um abraço, meu amigo. Parabéns pelo programa, nos parabenizando. Muito obrigado, Robson. Recebo o nosso carinho também. A Recife, que é verdadeira, Beto, professor de golfe, está lá em Nova Iguaçu, parabenizando também, dizendo que o programa é uma bênção, esse programa. Está bom? Doutora Fernanda, médica pediatra, Hospital de Japeri. Um abraço para você, doutora. Olha, eu estou com os probleminhas aqui de pediatra. Eu estou com uma dor no pé aqui, tá, doutora? Me ajuda, hein? Olha, gente, um abraço para vocês. Vai de baixo, está a bênção. Que as bênçãos estejam te conduzindo. Francisco, meu amado, obrigado. Fica à vontade. A hora que vocês quiserem vir no meu programa, está aí. Vamos, que vai ter chamada para vocês aí. Legal. Solta aí, meu amigo. Joga aí na cara aí. Maravilha! Obrigado, Senhor. Obrigado pela Babi. Obrigado pela França. Obrigado pelo Cláudio. Obrigado pela sua turma maravilhosa. Graça e paz. Que as bênçãos do Senhor estejam conduzindo cada um em retidão, em perfeita vitória. Maravilha! Obrigado. Obrigado, Babi. Obrigado, Robson. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês aí. Internautas, já todos aqueles que ligaram. Obrigado. Beijo no coração. Vai, vai. Já deu tudo certo, meu irmão. Deu tudo certo. E as bênçãos do Senhor. A graça do Senhor esteja te acompanhando em todo o tempo. Porque o programa, este programa Encontro dos Amigos, ele nos faz muito bem. Rede de TV. Esta rádio, esta rede de TV, mais do que rádio, mais do que tudo aí, nos faz bem. Estamos junto com o Robson Luiz, toda a equipe, todos que nos ouviram, Francisco Lopes, Rafael do Sítio Ebenel, o Senhor Elias, toda a turma, Alexandre Robson, todos os amigos, todos os internautas, recebam o nosso carinho. Um beijo no coração de cada um. E sábado que vem estaremos aqui de novo com outros talentos. Estaremos com o Francisco Lopes, estaremos com o Luana Rangel, estaremos com a Alexandre Robson. E vai ter aqui um lanche para nós. Vai ser bem. Se você que queira vir aqui no nosso estúdio, esteja aqui que eu vou te apresentar e vou te abençoar com um presente, um CD e um livro para você. Está convidado. O meu telefone de contato é 021-97323-003. Vou na tua rádio, vou na tua televisão, vou na sua casa, vou na rua, vou no seu programa, vou na sua igreja, vou estar louvando e levando um presente para você junto, tá bom? Porque nós somos aquele que foi chamado para fazer a diferença, para sermos cordão de três dobra, puxando um justo, tá bom? Beijo no coração. Obrigado, Robson. Obrigado, povo de Deus. Um grande abraço. Que a bênção, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Graça aí. Paz. Vem aí. Programa Encontro dos Amigos. Em Cristo. Você cantor, cantora, que está lançando o seu CD. EP Musical. EP Vídeos. Venha fazer seu lançamento. Nosso programa em toda a rede social. É chegando em mais de 36 países. Para a honra e glória do Senhor. Programa Encontro dos Amigos. Em Cristo. Apresentação. Pastor Ivarí Calda.